Pessoal, você também deve ter aquele amigo que chega pra você e sempre te desanima quando você quer fazer um negócio novo Você vai fazer alguma coisa nova, você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai mudar de país Sempre tem aquele cara que chega pra você e fala assim, não, não vai dar certo, eu já fiz Nem faça isso, cara, nem tente, mano, senão não vai dar certo É complicado Deixa eu falar uma coisa pra você, esse tipo de pessoa vai te deixar lá embaixo Só porque ela tá também, isso daí não é seu amigo não Pessoal, você quer começar a enriquecer rápido, mas não fácil? Prazer, eu sou o House, proprietário da rede de lojas, com 5 lojas, chamada Casa do Jeans E também do site marciohouse.com.br Então, bora pro vídeo Pessoal, você vê que tem um tipo de pessoa que não quer, às vezes não é nem por mal Mas você vê que ela não quer que se enriqueça? Que às vezes tem pessoas que não querem que você ganhe muito dinheiro, seja melhor que elas Tem aquela frase, as pessoas te ajudam até você ser melhor que elas Depois daí acaba Infelizmente hoje no mundo tem muita inveja rolando por aí Então, isso é uma das coisas que acontecem por aí E é muito chato, cara, é muito complicado Eu vou falar 5 coisas pra você hoje Que as pessoas com mentalidade pobre vão falar pra você sempre Beleza? Pessoal, primeira coisa é Quando você vai fazer um projeto novo, vamos dizer assim Vamos montar uma loja, alguma coisa Você fala, vamos montar uma loja, não sei o que, não sei o que Aí a pessoa fala, não, vamos, beleza Daí no primeiro negócio que você vai fazer lá Vamos colocar uma... Bagulho da Coca-Cola aqui na frente Ah, não, não tem como fazer não Não, então vamos mudar o PIS Não, não tem como fazer não, mano Não tem como fazer não, cara Dá um trabalho Vai ser muito complicado, mano Esse tipo de pessoa aí você já tem que ignorar Essa é a primeira coisa Sabe qual que é a segunda? A segunda coisa é mais engraçada ainda É... Eu já... Eu meio junto com a primeira Mas é um pouquinho diferente É quando aquela pessoa chega pra você Você vai fazer alguma coisa lá E a pessoa fala assim Tipo Dá pra você fazer Por exemplo Vamos mudar... Vamos mudar a loja inteira Vamos pintar ela inteira Nós mesmo Ah, não, cara Vai dar muito trabalho, mano Não vamos fazer isso não Não vira Não vale o nosso tempo Senão que vocês estão começando a ganhar dinheiro agora Você tem que fazer de tudo pra ganhar dinheiro E a pessoa fala isso Sempre que você vai fazer uma coisa Vai... É... Você vai pegar um projeto novo aí Qualquer coisa A pessoa fala assim Ah, não, vai dar muito trabalho, cara Ah, não, vamos comprar blusinha pra vender Não, vai dar muito trabalho Vai ser complicado demais Não vai... Não, não, não Muito trabalho E essa é a segunda coisa Que as pessoas de mentalidade pobre Vão falar pra você A terceira coisa, meus queridos É... É aquilo que tipo assim Você olha se tem um defeito Putz, aquela mesa não tá legal Aquela pessoa Ela sempre vai chegar Ela vai falar assim pra você Porque ela tá com preguiça Não, cara Tá bom do jeito que tá Deixa assim mesmo Não vale a pena mexer nisso agora Pô, mano Não tá perfeito do jeito que eu quero Não tá perfeito Não, mas tá bom do jeito que tá Pô, aquela arara tá torta Não, mas tá bom do jeito que tá Deixa assim mesmo, cara É assim mesmo A turma tá gostando Ô, acabou... Acabou... Acabou o tecido Pra não fazer mais peça Não, 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 não Nem esquenta a cabeça Tá bom do jeito que tá Semana que vem não é compra Essa é a terceira coisa Que as pessoas de mentalidade pobre Vão falar pra você A hora que você for fazer alguma coisa Se ela for sua sócia Então é pior ainda Às vezes é mais fácil Você ir sozinho Fazer as coisas Do que ter um sócio assim Pessoal A quarta coisa É que normalmente Esse tipo de pessoa Às vezes ela nem é seu sócio É algum amigo seu A pessoa sempre vai chegar pra você E vai falar assim Não Quem é rico É tudo mesquinho É... O dinheiro é a fonte de tudo mal O dinheiro não presta Quem tem dinheiro não presta Esses caras aí São tudo mesquinhos Só querem saber da... Da vida deles Esse é a quarta coisa Que as pessoas vão te falar E a quinta e última coisa Porém Não menos importante É claro É... É aquilo do... É aquele tipo de pessoa Que faz alguma coisa Ou já fez Por exemplo Tive um negócio de roupa E o negócio dela faliu Se você chega pra ela E você fala assim Vou montar um negócio de roupa Vai bombar Tô com uma ideia nova Cara, nem tente isso Mano Isso daí não é mercado Isso daí não dá lucro nenhum Não dá dinheiro nenhum É só bucha A pessoa vai falar isso pra você Eu chego Não, vou montar um negócio De vender ovo Que a galinha vai botar na hora Se ele já tem feito isso E não deu certo Ele vai chegar pra você E vai falar assim Não Não dá certo, cara Eu já fiz isso daí Não deu certo Por causa disso, disso, disso Vai botar um milhão de problemas Em cima do seu negócio novo Então essas são cinco coisas Cinco tipos de pessoas Que você tem que se afastar Se a pessoa fala isso Você fala assim Não, beleza, cara Fechou então Fechou Tô indo embora aí Você nem comenta É a melhor coisa que você faz Beleza, pessoal? Então é isso aí A gente fica com mais um vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece de se inscrever No nosso canal aí Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí